Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Jane e seja bem-vindo ao meu canal. Deixa o seu like aí pra mim antes do vídeo, porque eu sei que você vai esquecer depois. E já se inscreve no canal pra você conferir os nossos próximos vídeos. Pra quem não sabe, eu sou evangélica e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma maquiagem bem discreta e levinha pra gente ir pro culto. Porque vamos combinar, né gente? Tem umas irmãzinhas do culto que aparecem com o olho até aqui, de sombra preta. E aí na hora que o senhor fala com ela, ela chora e sai do culto com a sombra toda aqui, gente. Vou falar sério, é uma vergonha, né? Então eu não sei vocês, mas na minha igreja nós temos o costume de usar as coisas bem mais leve, bem mais discreta. E também não só pela minha igreja, mas eu prefiro assim porque você tá na minha igreja. Com a maquiagem muito forte, que você sabe que se você chorar, vai borrar tudo e vai ficar feio. Então, né? Eu prefiro uma coisa que seja mais confortável pra mim. E se você gostar, deixe seu joinha. E não se esqueça de compartilhar com as irmãs da igreja, pra elas aprenderem a se maquiar também. Então, gente, eu deixei esse olho aqui preparado. E eu vou fazer só de cá pra vocês terem uma noção de como eu fiz. Eu vou pegar essa paletinha minha aqui da P&W, bem antiguinha já. E aí eu vou pegar esse tom aqui, ó. Ele é tipo um nude rosado. Mas sabe por que eu escolhi esse olho pra fazer pra vocês? Porque esse olho é o que eu tenho mais dificuldade de maquiar. Mas tudo bem, né? Gente, se vocês quiserem passar um primer antes, pode passar. Eu não vou passar porque eu quero que essa maquiagem fique bem levinha mesmo. Porque como é pra igreja, eu gosto que seja uma coisa bem delicada, mais discreta. Então, ó. Só pegar a sombra e ir aplicando assim, gente, ó. Toda a pálpebra móvel. Só não vou passar muito aqui no cantinho. Mas o resto vocês podem passar. Agora eu vou limpar o pincel pra tirar os resíduos. Essa maquiagem. Da sombra que a gente pegou. E aí eu vou vir aqui, gente, ó. Tá vendo nesse marcadinho que ficou da sombra que a gente passou? Tá bem clarinho, mas ainda assim dá pra ver o marcado. Nós vamos ir nele, ó, aqui em cima. Faz isso com o olho aberto. Porque se você fazer assim, é perigoso você pegar aqui dentro dessa pálpebra móvel. E não é o que a gente quer. Porque a gente quer que a sombra fique concentrada. Então a gente vai pegar bem aqui, ó, no final. Com a mão bem levinha. E vai esfumar, ó. Gente, esfuma isso, pelo amor de Deus. Não vai me deixar aquela marcação horrorosa que não... Porque isso é muito feio. Agora eu vou pegar esse tom aqui que é bem parecido com aquele que a gente tinha pegado. Porém ele é um pouquinho mais escuro. E vou aplicar na minha pálpebra móvel de novo. Agora a gente vai só aplicar mais no cantinho. Não leva muito lá pro início, não. Porque não é o que a gente quer, né? É só pra dar aquele contrastezinho. Agora eu vou voltar aqui, ó. E vou me certificar de que não tem nenhuma marcação. E agora, gente, a gente vai pegar essa sombra aqui meio esbranquiçadinha. E aí nós vamos colocar aqui nesse cantinho, gente. Entre a parte de baixo e entre a parte de cima, ó. Pra fazer, né? Um pontinho de luz. Uh, ficou demais. Eu acho que esse pontinho de luz ficou demais. Ele ficou um pouquinho mais forte que esse aqui. Mas não tem problema não. É só a gente dar uma esfumadinha nele aqui, ó. Prontinho. Tá vendo como é que fica bonitinho esse pontinho de luz, gente? Ainda mais pra mim que tem o olho bem puxadinho. Eu acho que dá um ar de olho maior. Agora, se você quiser deixar assim, passar a máscara de cílios e o lápis, ótimo. Vai ficar muito bom. Só que eu gosto de passar o delineador. Agora eu vou usar esse delineador aqui da Vult, que já acabou há anos, na verdade. Ele tá seco. E o que eu tô fazendo pra usar ele é o quê? Eu pego um pincelzinho e passo ele na escovinha do rímel. E aí ele volta a pigmentação. Então, gente. Eu não vou passar o delineador começando daqui até aqui. Eu gosto de passar... Não sei se vocês repararam nesse aqui, ó. Eu gosto de passar ele só até aqui, mais ou menos. Porque eu acho que quando eu passo aqui, ele fecha o meu olho. Porque o meu olho é muito pequenininho, entendeu? Então, esse... Tá vendo esse pedacinho de pálpebra que aparece aqui quando eu abro o meu olho? Quando eu passo o delineador, aí ele fica tudo preto e não aparece a maquiagem. Então, eu gosto de passar o delineador só do meiozinho pra cá. Gente, terminei o delineado, mas eu não vou nem arriscar mostrar de pertinho pra vocês, não. Porque esse delineador meu tá tão arregaçado, tá tão acabado, que nem a ponta dele funciona mais. Então, o delineador não ficou... Não deu pra ficar tão certinho por esse fato de que a ponta do meu delineador tá muito ruim mesmo. Se alguém quiser me doar, eu agradeço. O Brasil agradece. Agora eu vou passar o lápis pra olhos. Gente, esse lápis é baratinho. Tem dois reais. Ele é da... É da Jasmine. Eu uso ele mesmo. Porque eu acho que ele tem uma pigmentação boa, né? E eu vou aplicar aqui, ó. Então, gente, como o meu olho é mais pequeno e puxadinho, eu vou passar ele até a metade. Porque eu acho que quando eu passo ele até a metade, eu fico com o olho mais aberto. Agora eu vou passar a máscara de cílios. Eu vou aplicar o curvador primeiro. Gente, eu vou usar essa máscara de cílios aqui da Tambo. Vou aplicar aqui. Olha pra você ver, gente. Na primeira camada, como que ela já fica. Prontinho. Agora eu vou passar um pouquinho aqui na parte de baixo. Eu acho que fica muito bonitinho. Agora eu vou aplicar esse batom aqui da Aste. Que ele tem um tom parecido com a nossa sombra. Olha que lindo. Gente, esse batom aqui foi R$4,50, acredita? E ele é muito bom. Se vocês quiserem, eu vou trazer ele no nosso quadro de dicas baratinhas pra vocês. Ele é muito bom mesmo. Eu não sei se ele é fácil de encontrar. Mas eu encontrei a nova pelaria aqui da minha cidade. Então, com certeza, deve ter em lojas de cosméticos. Ele é mate, gente. É muito bom. E gostaram? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse batom. E se quer que eu trago ele pro nosso quadro de dicas baratinhas. Então, gente, foi isso. Essa é uma das minhas maquiagens preferidas pra ir pra igreja. Eu acho ela bem levinha, bem tranquila. Mas é isso aí. E se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com as suas amigas da igreja. Então, é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.